Como é que é família? Boa, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal FUKADU BOOM! Objetivo do vídeo de hoje, iremos fazer a parte 2 dos rappers que morreram no ano de 2022 Se você não faz esse tipo de conteúdo, gangsta, fica por cá e já sabes, né? Let's go, family! 2022 foi um ano complicado para a cena de hip-hop Perdemos diversos rappers devido à violência armada quanto por motivos de saúde Mas a maior parte, como é claro, devido a treta sem jeito nenhum Manos são fumados, sem mais nem menos E como sabem, vos digo, não pode vacilar, senão já era Outro rapper que foi filmado nesse ano de 2022 era conhecido como BGF Strap E esse mano foi simplesmente limpo de uma forma absurda Deram tanta baga no rosto dele que o boy ficou sem cara Strap era o mano que estava a começar a ganhar ali um reconhecimento em Dallas, no Texas E o mano tinha ligação com um rapper bem estourado lá, conhecido como Trap by Freddie Não sei se já ouviram falar Strap é o mano que desde a infância, ele já era envolvido Só para ter uma noção de quanto o crime estava presente na vida dele O boy nasceu dentro de uma prisão Porque a mãe dele estava lá a cumprir dois anos de prisão, supostamente, devido a um crime envolvendo drogas Strap foi apagado no dia 22 de setembro lá em Dallas, no quarteirão 2800 da Cassie Street Outro mano que estava naquele local também, infelizmente, acabou por falecer E tem umas fotos do boy que viralizou deitado no chão E uma foto tirada da parte de cima Aparece um buracão na cara dele, ainda é o chão rachado O que vocês conseguem entender é que a baga entrou na cara dele e furou o chão O é de loucos A segunda vítima desse trutaio era conhecido como Corey Medina Lucian E Jeff Strap, quando foi desligado, tinha apenas 22 anos E eu irei deixar o vídeo completo para vocês assistirem no primeiro comentário fixado Outro mano que foi apagado nesse ano de 2022 era conhecido como Raleigh Bents Mas esse eu posso dizer simplesmente que quis ser fumado Porque ele vacilou e os apps não perdoaram O Raleigh foi apagado no dia 22 de julho frente à casa dele em Tampa, na Flórida O mano não cantava há muito tempo, por isso dificilmente irás encontrar algum portal Que detalhe os momentos da vida dele Antes da música, o mano era 100% ativo nas ruas Só que lá atrás na infância, o boy sempre teve aquela curiosidade de um dia poder ser um rapper estourado Só que infelizmente, ele não conseguiu chegar até lá Porque devido às paradas que ele fazia e à forma que ele andava pelas ruas O colocaram automaticamente ali uma mira na cabeça Raleigh era o tipo de mano que vivia desafiando os inimigos nas redes sociais Colocando publicações do gênero Quem for o homem que quiser me pegar, pode vir Ele era realmente bem doido Só que essa loucura fez o mano ser apagado muito rápido No dia 22 de julho desse ano, como é claro Por volta mais ou menos ali de umas 13h25 da tarde O mano publicou o seguinte texto no Instagram Muitos desses manos sabem onde eu moro Eu durmo em paz Se alguém quiser fumar, eu estarei no meu berço em 5 minutos Ou seja, meio que ele desafia os inimigos a colarem na casa dele em 5 minutos para o pegarem Não sei se ele duvidou da capacidade dos inimigos Mas o certo é que eles apareceram e apagaram o mano rápido E agora eu te pergunto, será que havia alguma necessidade disso? Por isso que eu digo, cuidado com as redes sociais que por vezes podem ser mais potentes que uma gana Outro rapper que foi apagado nesse ano de 2022 foi um que era conhecido como Johnny May Cash E esse boy era lá de Chicago O mano foi limpo no dia 17 de abril, perto do bloco 8400 da Salt Aberdeen Street Por volta mais ou menos ali de umas 2h20 da manhã Quando a polícia chegou ao local e encontraram umas 4 cápsulas de uma 9mm Mas não havia sinal de vítimas, o que era estranho Mais tarde, as autoridades descobriram que Johnny May Cash havia sido levado para o Littley Company of Mary Medical Center Em Chicago por um amigo, onde eu fui entronado com uma baga na coxa E devido esse ferimento, o boy acabou por não resistir e morreu Depois de uma curta investigação, a polícia descobriu que quem havia tirado a vida dele foi a própria namorada Brianna Gibbs Segundo ela, Johnny vivia agredindo muito e nesse dia foi igual Só que ela conseguiu desarmá-lo enquanto apanhava e atirou contra ele Foi comprovado mais tarde que a garota já havia apresentado questas contra ele E será que foi merecido? Digam aí nos comentários Outro rapper que foi apagado nesse ano era conhecido como Gunio Com certeza, vocês todos ouviram falar desse mano porque o funeral dele ficou marcado por algo bizarro Porque familiares dele decidiram fazer o funeral em um bar e o corpo dele estava em cima do palco Como muitos acharam estranho, enquanto os manos dele cantavam e os presentes bebiam e fumavam Gunio foi encontrado furado com uma baga na coxa lá em Maryland O mano tinha apenas 24 anos quando foi apagado E só para lembrar que em 2019 ele já havia sido alvejado mas por sorte conseguiu viver Só para ter uma noção de como a parada é sinistra O mano foi apagado na área dela, ali onde ele gravava a maior parte dos videoclipes E segundo dizem, o boy foi pego em decorrência de um roubo por coladrão Levou o relógio e uma corrente diamante que ele exibia muito nos videoclipes Outro mano que foi apagado nesse ano de 2022 era conhecido por todos como Baby Sino E o mano foi fumado no dia 16 de março com apenas 20 anos Antes de ser apagado algumas horas antes, ela havia sido pego pela polícia com uma arma dentro do carro Nisso foi estipulado um valor de fiança de soltura de 5 mil dólares Então o boy pagou a fiança e foi solto O mano então ligou para um amigo para dever buscar porque os policiais haviam apreendido o carro dele Então os dois iam ali na conversa e tal e mais ou menos uns 10 minutos depois Eles entraram em uma autoestrada Do nada, vários tiros começaram a ser disparados contra o carro dos manos E devido a pressão das bullets, o motorista acabou por se despistar e embater nas barreiras da estrada O motorista infelizmente acabou por ser atingido no estômago Enquanto Baby Sino levou dezenas de bagas e pelo menos uma bateu na cabeça dele Por sorte, o amigo de Sino acabou por sobreviver enquanto Sino apagou no local Devido a gravidade dos ferimentos Outro rapa que foi apagado era lá de Chicago, conhecido como Money Gang Vonte E foi apagado no dia 9 de junho lá em New York, no Bronx Depois de entrar em uma área vermelha comandada por vários membros de gang Uma coisa que temos que ter em mente é que, por exemplo, se fores por uma área vermelha que não seja tua Com corrente de diamante e relógio e essas paradas que dão muito nas vistas Acredita, irás ser assaltado, não tem como evitar isso Porque nessas áreas, é ladrão sativa de 24 horas por dia E foi esse erro que Vonte cometeu ao entrar em uma área vermelha cargada de joias Ainda por cima em uma área que ele mesmo desconhecia E ainda por cima sendo o Bronx a área dos verdadeiros loucos E tudo isso simplesmente para comprar colírio para os olhos E uma coisa é certa, apagar o humano como se fosse um animal, sem dó, sem piedade Vou deixar o vídeo completo, tudo aí é fixado no primeiro comentário Outro rapper que foi apagado nesse ano foi um rapper que era conhecido como True Bleed O boy foi pego no dia 25 de fevereiro por volta mais ou menos ali de umas 14 horas Lá em Baton Rose, na Lusiana Frente a um shopping chamado The Mail Nessa troca um amigo dele também foi pego chamado de Cliff Lindsay Os manos estavam dentro do carro no estacionamento do shopping Quando do nada outro carro encostou e várias bolhas começaram a voar Mais de 50 bagas furaram o carro Os manos ficaram igual a uma peneira True Bleed estava a tornar-se notável em Baton Rose E a forma que ele foi pego faz me lembrar um pouco a forma que FBG Duke foi limpo Foi uma zona de ricos, os apps já não querem saber de nada Independentemente do sítio onde estejas, ele levantou a caça E lembra que Bleed tinha treta com os manos da NBA As músicas dele são quase todas a fazer ameaças e a dizer que ia pegar os rivais Mas no final, ele foi pego e é complicado Outro mano que foi para o seu SN era conhecido como Edote Baby Lá de New York, que tinha apenas 17 anos Edote foi encontrado apagado no dia 4 de novembro Depois de ter atirado contra a própria cabeça Alguns no início disseram que ele havia tido uma overdose Mas depois chegaram à conclusão que ele havia se auto apagado com uma bullet na cabeça Ele ainda foi transportado para um hospital ali no Harlem Mas acabou por não resistir Edote era popularmente conhecido pelo estilo Drill E a notícia do falecimento dele veio após o tiroteio que tirou a vida do rapper Take Off dos Meagles A notícia do falecimento dele chocou a comunidade musical E muitos dos fãs e colegas rappers foram em redes sociais para expressar as condolências Nesse momento, não está claro que pode ter levado a Edote Baby a tirar a própria vida Mas o falecimento dele é uma perda muito grande para a comunidade musical Com certeza, a saúde mental dele estava realmente muito abalada E se conhecesse alguém que passa pela mesma situação, tenta ajudá-la de forma alguma Isso vai me lembrar um pouco da morte do rapper Lil Loaded Mas é isso minha mana, meu mano Espero realmente que vocês curtiram do vídeo Se curtiste, não te esqueça de fazer a inscrição no canal Para não perder nenhuma história Vem logo fazer parte dessa família Até a próxima! Subscreve o canal E deixa o teu like Subscreve o canal Focado no objetivo Subscreve o canal E deixa o teu like Subscreve o canal Focado no objetivo Subscreve o canal E deixa o teu like Subscreve o canal Subscreve o canal E deixa o teu like Subscreve o canal Subscreve o canal E deixa o teu like Subscreve o canal